A expectativa é muito boa, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, jogando a cara do adversário, é uma equipe muito forte, mas também temos uma equipe muito forte, esperamos fazer um grande jogo e se Deus quiser sair com os três pontos daqui, eu acho que não vai ser fácil, mas queremos fazer de tudo para que a gente possa voltar para casa com os três pontos.